E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o vídeo do que você exigir de uma bicicleta de até dois mil reais pra você começar a fazer uma trilha, fazer um pedal legal então assim, uma bicicleta boa até dois mil reais eu já fiz no canal, se vocês derem uma olhada aí pra trás bicicleta até mil e quinhentos reais e agora até dois mil reais e é uma bike daí nova, pessoal como eu falei no vídeo de mil e quinhentos foi bicicletas usadas nesse caso é uma bicicleta nova, aro vinte e nove uma bike bem legal Roda a vinheta! Então pessoal, pra começar esse vídeo eu trouxe essa bicicleta aqui essa bike, a marca dela é Side X ela é uma marca da Dias Bike então a Dias Bike que é a apoiadora do canal que fez com que tudo isso, esse canal pra vocês fosse viável é a nossa apoiadora, ela tem uma marca própria que é a Side X e essa bike específica dela ilustra muito bem o que eu quero falar pra vocês então vamos lá, o que você tem que exigir no mínimo que uma bicicleta boa pra você começar a fazer trilha tenha primeiro, um cubo K7 então o cubo K7, ele é muito mais resistente do que o sistema rosca a troca de marcha fica mais precisa e um K7 de vinte e quatro marchas ou seja, de oito velocidades ou seja, ele tem oito pinhões atrás no caso dessa bicicleta aqui o que eu tenho pra falar ela vem com esse cubo K7 cubo inclusive da Shimano o K7 da Shimano então assim, é uma bicicleta que eu ilustro uma bike legal nesse caso freio hidráulico então assim, pra você começar a fazer trilha em matéria de frenagem no mínimo um freio hidráulico freio mecânico vai fazer o serviço também só que o hidráulico você vai ter uma frenagem melhor e uma manutenção menor então é um detalhe bem legal aí segundo detalhe pessoal Herbert, grupo Shimano o que você me indica da Shimano? eu quero Shimano no mínimo um Shimano Autos se você não sabe as escalas dos câmbios dá uma olhada no meu canal aí então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo que a gente fala sobre a hierarquia dos câmbios qual que é do menor para o maior então assim, no mínimo um Shimano Autos já é um excelente custo-benefício pra você começar a fazer trilha depois do grupo Shimano pessoal um detalhe que eu sempre acho bem legal uma suspensão hidráulica ou seja, que tem a trava e tem o lado hidráulico então se você quer uma bike pra entrar na estrada de chão e dar um pedalzinho mais legal pelo menos uma suspensão hidráulica então nesse caso ela vem com a suspensão com trava hidráulica apesar de ser uma suspensão bem simplesinha das mais básicas ela atende bem a suspensão legal nessa linha de valor é outro detalhe pessoal que eu vejo muita gente comprando bicicletas pela internet e geralmente cai nesse pequeno detalhe que no seu pedal vai te incomodar é algo que canote com o carrinho embutido então eu já vi muita bike que o pessoal acaba comprando na internet que vem com o carrinho separado é aquele carrinho que tem uma pecinha redonda e tal o que acontece com aquilo lá? mais cedo ou mais tarde o banco vai acabar empinando ele vai roçar o carrinho ou a casquilha, a carretilha e vai acabar empinando isso pode acontecer naquele pedal de 30km que vai fazer e no quilômetro 15 o banco roçou e você fica lá com o banco bem xarope não é caro um item desse pra você fazer o upgrade na sua bicicleta se a sua bicicleta vem com o carrinho separado porém é chato se você compra uma bike sem ele sai pra fazer um pedal e acaba acontecendo isso no meio pedal então é algo que é desconfortável então assim, carrinho com o canote com o carrinho embutido é um item, um requisito mínimo pra você ter uma bicicleta legal e não se incomodar o outro detalhe pessoal que eu acabei marcando aqui foi o guidão 31.8 que é o guidão que é mais grosso a espessura dele aqui na frente então o guidão ele vem fino e chega ali na parte com que vai prender na mesa ele é mais grosso por que esse guidão 31.8? pra ser um pouco mais resistente não que o 25.4 não seja resistente eu por exemplo rodei muito tempo com o guidão 25.4 porém eu quebrei um guidão 25.4 então assim, apesar de eu ter rodado muito tempo eu quebrei um então é algo que pode ocorrer não que vá ocorrer já no guidão 31.8 é quase impossível ocorrer isso se o guidão estiver bem montado e bem apertado quando eu falo bem apertado pessoal não é até sair água e sim no torque certo então assim, tanto é que as bicicletas é bem interessante lembrar de você levar a bicicleta num mecânico especializado em alguém que tem um torquímetro pra montar a bicicleta certinho pra você não se incomodar com um mau aperto ou mau montagem da bicicleta então assim, guidão 31.8 é uma excelente opção e o outro, agora três itens que são também importantes porém a maioria das bikes vem com esses itens mas vale ressaltar um quadro de alumínio porque é o mínimo que você pode exigir de uma bicicleta é, o quadro de aço ele, se for um quadro de aço simples ele vai acontecer de quebrar entortar o freio nunca fica 100% porque o quadro é móvel enfim um quadro de alumínio é, um pedal plataforma pessoal o pedal é bem importante pra você que não usa sapatilha um pedal já com a área maior que tenha pelo menos alguns cravos pro seu pé não escapar não escorregar então o pedal plataforma pra quem vai fazer um pedal mais longo é bem mais confortável e por último algo que é muito normal eu até pelo menos eu não vi nenhuma que não tenha é o aro aero então um aro aero já é um item básico porém a bicicleta tem que ter no mínimo um aro aero então pessoal esses itens que eu falei nessa bike aqui tem todos eles então freio hidráulico da VeloForce sisteminha Shimano Autos bem legal cubo cassete da Shimano o disco é Shimano o freio aí falei hidráulico da VeloForce o carrinho já é dessa forma o guidão 31.8 da Absolute já guidãozinho mais resistente é uma bike que assim se fosse pra mim pegar uma 29 e eu não tivesse bicicleta nenhuma é até uma faixa de preço legal seria o mínimo que eu pegaria abaixo dessa configuração pessoal já é uma bicicleta que você vai se incomodar então essas são as configurações mínimas pra você pegar uma bicicleta legal pra você fazer um pedal de trilha de estrada de chão asfalto um pouco mais longe e não se incomodar até essa bike pessoal vou deixar o link dela aqui se eu não me engano no Mercado Livre comprando direto no Mercado Livre a Dias Bike mesmo vende a matriz lá em Moarama vende 1799 se eu não me engano tava lá então assim um custo-benefício bem legal uma bike eu vou deixar aqui também o link do Mercado Livre se você quiser dar uma olhada lá nas configurações olhar melhor as especificações vai ter tudo lá é isso aí pessoal valeu por assistir o nosso vídeo não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal deixar o like no vídeo é isso aí valeu zalania é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.